Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz miliano e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo o que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, trepar no trap e renascer no boom bap Da rec na tap, sofre não, não fere, não liga pros berm porque tu derreta Trap, trap, boom bap, trap, 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 boom bap, boom bap, trap, trap, boom bap, trap, boom bap, trap Vai começar mais uma batalha, o bagulho tá elegante, o que cês querem ver? Então chega aqui comigo pra ficar impressionante, o que cês querem ver? Sangue! Uh! 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 Ae, suave! Mata aí, fala aí! Geral que é ver sangue, pode pautor sem luva Vai escorrer sangue mais de você do que tá chovendo chuba Então fica suave nessa base Até vendo por que pagaia dos cês dois Eu nem preciso de uma catrass Tá chovendo, é só um aumento Vai ficar do errado, tá sem o cortamento A blusa tá tete Mas pra ganhar de mim, parceiro, pra você vai ser trash Não vai ser trash, no verso prevaleceu Cê sabe que eu faço freestyle fechado com o teu Não vai ser trash, porque não conta com a presença de Deus Cê sabe que eu faço o caminho aqui na levada Tá fudido que eu te mato rimando nessa pegada Então cê pode ir pra meu mano, agora eu vou com os meus Cê falou que tá reunido com o plano de Deus Mas é o Olimpo, então cê se fudeu Então se liga, cê pode me chamar de Zeus Não chamo de Zeus, aqui nesse momento Batalhando contra mim, você é o seu tormento Entende contradição, tipo trocadilha na missão Você é focozão Aê, cê rima mal pra caralho Ele é o Zeus e não sei que tá chapadão de raio Aí não entendi eu, seu moleque Porque cê sabe que agora eu bato nesses meus testes Essa daí eu já vi você erra Se você é crento, os manos na verdade eu sou Deus da guerra Cê sabe que cê falou que é Deus Cê é moleque fazendo um freestyle Mano, eu te mostro aqui que é rap Ah, cê falou de tormento né cruel Que tormento no caralho meu inferno vira céu Então cê pode ir pra meu mano aqui Eu tô com os meus, vira céu Então eu tô a caminho de Deus Aleluia Vamos lá, vamos lá Vamos com a votação, família Ei, 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 ei Olha só, o bagulho fica bonito Quem não for a mão pra cima tá com o dedo escondido E aí, vem, ei, ei Ai, ih, ei Ele acha que é o cássio mas o cê só se ilude Como que cê é o grato se cê é noob Ae, você entendeu? Você pode, cara Você é o Deus daquela duqueira, mas tá rodando em quatro caras Eu não sou nobe, mano, cê sabe que você tá de laque Cê tá fudido, cê fala que eu sou nobe só porque você usa hack Só que cê sabe, e mano, eu não causo alvoroço Hoje é tipo curuza e hoje eu rodo seu pescoço Então cê pode ver, todos os fiéis Cê fala que usa hack só porque é dez barra dez Então cê pode ver, não vou daqui, eu vou além Você só matou dez e mandou mais de cem Só que cê não é ninguém com hip hop Então é HSMN, vai tomar um headshot Então cê tá tirando, tá fobando nessa rima Tá ligado, meu? Aí, eu chego o meu parceiro Aqui vi o Blazer e ficou fruto na verdade Porque nele eu dei o range Aí eu não entendi porque é a rima, cê engana Cê vem ganhar de mim, sempre o jacopou a sua mana Demorou a superstar e causa o seu vim Você deu range, mano, porque você morreu pra mim Só que sabe, eu chego o rio, mano, aqui na levada Fraco demais, cê tá fodido, né, minha camarada? Ah, cê não é homem Headshot, você só deu os hambúrguis que cê come Então cê pode ver, não, mano É sem gracinha, cê deu headshot É rapid drink na cozinha Aí fica quieto, minha rima te maltrata Nossa, eu não sou homem Cê acha que é homem só porque tem barba? De qual é que eu, moleque? Sinceramente pra ganhar de mim, entenda Tem mais fé Eita Será que eu torceram, mano? Se fosse geral, nós íamos já pro terceiro Mas vamos pra montação Terceiro round, mano Quando eu dizer hip, vocês de quem? Hip, 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 hip Quando eu dizer hip, vocês de quem? Hip, hip, hip Pode, pode, cê tá ligado aqui no caminho É cultura, hip, hip, hip Então volta pro seu jaminho Já que cê puxou essa vibe no freestyle Cê sabe que eu te machucado a métrica e esse detalhe Ah, cê falou que tá headshot no HMM Volto pro jogo, é o rap, é o game Então cê pode vir, meu mano, aqui se ajoelhe É o game, meu rap, é o jogo e você fica fora dele Pode pôr, só que você vai tomar soco também Então não corre, se palma pra ele também vai pro topo Vai tranquilando essa missão Cê sabe, eu faço aqui pra que é de volta É ligado com o coração Então pode pôr, meu mano, cê se entrega Cê vai pro topo, só não se esquece Quanto mais alto, mais grande a queda Então cê pode pôr, meu mano Só não se esqueça De ter humildade e respeito Então não se esqueça Mas, maior que ainda, pode pôr E mano, desse jeito, você que vai gaguejar Até mesmo porque eu sou perigoso Olha só, desculpinha de quem é imejoso Ah, eu posso até gaguejar Não importa porque eu vou, 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 vou ganhar Então cê pode pôr, meu mano, aqui, vou, que vai Então não tô ganhando, então, tá dançando o palco Porque a queda tá ligada, você desiste Que batalha assim só porque eu te mato, hehehe, mix Então cê pode pôr, na parada Sabe que eu te mato na improvisada Ah, você não segura o B, ó Que remix, o quê? Eu prefiro coro-goró Então cê pode pôr, meu mano, no rap Eu te esculachando ele, mandando os squash DJ Goró Ae, vamos lá pra votação Quem acha que o mais criativo no terceiro round foi o Jojo, faz barulho Quem acha que o mais criativo no terceiro round foi o HMN, faz barulho É, salva de palco, Jojo, pro Jayop, HMN, Gabi Toca a semifinal Vamos lá pra semifinal, mano